O movimento estudantil é legítimo, como nós temos reiterado, às vezes, manifestado. A universidade vive em função da atenção ao estudante, em todos os níveis, tanto na gradação quanto na pós. E, num cenário como esse, há um visível cenário de insatisfação, por conta da aprovação da resolução da moradia estudantil, na última reunião do Conselho Universitário. Que deve encerrar na próxima sexta-feira, nos termos em que os estudantes contestam ou questionam que lhes foi tirada a autonomia sobre a gestão da moradia estudantil. A equipe está avaliando todas as demandas que foram apresentadas pelos estudantes e vai levar à consideração os argumentos dos estudantes, novamente, ao Conselho Universitário, na próxima sexta-feira, para que, a partir daí, se delibere sobre o assunto. Não há grandes diferenças entre aquilo que foi aprovado. É uma questão, diria que, programática, que precisa, talvez, de algum ajuste, mas eu não vejo que haja uma grande dificuldade nesse contexto. O importante é que nós estamos avançando e avançando muito em termos de política de assistência ao estudante. Não que isso se constitua num privilégio ao estudante, se constitui num conjunto de ações, de políticas, para garantir a permanência do nosso estudante ao longo do seu curso, para que se forme aqui, para que tenha a sua construção cidadã e profissional dentro da universidade. Esse é o desafio que a universidade está muito disposta a enfrentar junto com os estudantes, sem a menor dúvida. Estabelecendo todos os parâmetros e critérios de justiça no processo de acesso à moradia estudantil. Estamos colocando, pelo menos, quase 200 vagas novas em moradia estudantil na nossa universidade, em Frederico Westphalen, em Palmeiras das Missões e no Campo Sede, sem contar o novo prédio que está sendo construído em Caxeira do Sul, dando conta de iniciarmos um campus com todas as condições necessárias para que os estudantes que necessitem deste tipo de apoio possam tê-lo em Caxeira do Sul. No Campo Sede, aqui em Santa Maria, nós teremos a construção de um novo bloco de moradia estudantil. Isso significa a edificação de um prédio, que desde a fundação da nossa universidade não se via. Os prédios de moradia estudantil que nós temos hoje construídos no campus da universidade, na sede, datam da origem da fundação da instituição. Na década de 60, esses prédios construídos, aos poucos, eles foram sendo completados, acabados e entregues à comunidade estudantil. Hoje, nós estamos licitando, ou já temos licitado, um novo prédio para moradia estudantil no Campo Sede, um novo prédio para moradia estudantil em Caxeira do Sul, um novo prédio para moradia em Palmeiras das Missões e um novo prédio em Frederico Westphalen. Então, significa a intenção clara, cristalina, límpida da gestão no que diz respeito à política de atenção ao estudante. E, como disse, não se trata de nenhum privilégio, de nenhum favor, de nenhum luxo que se disponibiliza ao estudante. Se trata de um direito para que, em universidade, adotando a política de ações afirmativas, a partir de ações como a da moradia estudantil, da ampliação do benefício socioeconômico, da disponibilização e ampliação do restaurante universitário, se tratam de ações que visam, efetivamente, colaborar para os critérios de permanência dos nossos estudantes na universidade. Então, a ocupação que nós estamos tendo hoje na reitoria, nós fazemos uma leitura como legítima, como um movimento ordeiro, em que os estudantes estão manifestando as suas opiniões, nós acolhemos as opiniões e estamos processando todas elas para que possamos dar a resposta que, efetivamente, eles aguardam. Nós estamos colocando com muita clareza a disposição de retomar o diálogo sobre os quatro pontos que são os principais, o que diz respeito à moradia estudantil. Na verdade, são três. Um deles já foi superado no âmbito do próprio Conselho. Não se pode falar hoje em revogação, por parte do reitor, de uma resolução aprovada no âmbito do Conselho Universitário, como foi pedido. E eles compreenderam isso com muita tranquilidade. Há algumas resistências, obviamente, que esperam que o reitor use a caneta para resolver uma questão que foi decidida na medida do Conselho. Isso não é possível. Nós temos na instituição uma estrutura decisória, cujo ápice é o Conselho Universitário. E, portanto, nem se discute nós respeitarmos ou não. É um argumento que se põe, mas o Conselho não é paritário. Nós podemos até não concordar com a proporcionalidade que temos no Conselho hoje, mas é o que está estabelecido em lei. Isso não nos impede de continuar lutando para mudar a lei. No entanto, enquanto esta lei existir, nós vamos ter que segui-la. Isso é um princípio básico de qualquer regime democrático. Então, evidentemente, nós estamos tratando do assunto sob esta ótica. Os estudantes também, com a leitura, num momento de reflexão, certamente estão entendendo e compreenderão, aqueles que ainda não compreenderam, da importância de que se mantenha a ordem institucional, para que as instituições sejam respeitadas em todos os espaços. Tanto o Diretório Central de Estudantes, quanto os conselhos superiores da universidade, quanto as entidades sindicais, que têm as suas regras de funcionamento e, obviamente, a universidade também tem. Então, esse é um entendimento muito claro. Claro que, num momento de tensionamento, os diálogos se exacerbam um pouco, mas, na medida em que as coisas vão tomando um caminho de reflexão, nós conseguimos visualizar melhor o cenário e trabalhar por uma solução mais justa, mais equilibrada e que atenda o interesse da coletividade.